Um corpo problemático. Ah, Wei parecia estar sofrendo muita dor. O que aconteceu? Você ou... Wei, se encontra bem? Não me toque! Wei levantou a mão, levou a mão à garganta e tentou conter a tosse. O que foi? Como pode... Você? Eu? Seu sangue é muito... é muito estranha. O quê? Tem um sabor horrível. Você está morrendo? Não, estou viva. Então parece sangue fresco. Parece podre. É repugnante. É muito pior que o sangue de animal. Repugnante. Minha circulação não é muito boa. Pelo qual eu entendo que meu sangue deve ter um sabor estranho. Mas meu coração bate. Então eu acho que esteja podre. Ibi mordeu sem minha permissão. Não sei por que se queixa. Wei continuava me olhando com os olhos cheios de ódio. Sua aparência é o único que tem. Seu sangue é o pior que já provei. Não será minha mulher. Quê? Não tem sentido que uma mulher com um sangue tão horrível esteja ao meu lado. Já te mostrei o campus. Fiz meu trabalho. Agora não tenho nada o que fazer contigo, é sabém? Ah, espera. Wei deu a volta apesar de meus protestos. Como pode dizer isso? Nunca quis ser sua. Como disse, retiro minha oferta. Não te necessito. Quê? Se precisa de mais informação sobre o campus, pergunte a outro. Adeus. Espera. Eu disse que espere. Ah. Logo minhas forças me abandonaram. Deus, isso não deixa de sangrar. A ferida do meu pescoço não deixava de sangrar e podia sentir como o sangue corria por meu pescoço. Tentei exercer pressão sobre a ferida, mas não funcionou. O que está fazendo? Por que fica assim? Por que sangrar assim? É porque você... Eu apenas fui um... um pequeno beliscão. Ei, não me diga que eu exumbi-se. Nossa cicatrização é muito ruim. Por isso, é fácil que nos machuquemos. Ah, não. Tenho náuseas. Sangue podre? Pobre? As células custam proliferar, então as feridas mais pequenas se agravam. Ah, um corpo problemático. Ouvi que Ray... Estalava a língua. A perda de sangue me dava náuseas. Nem sequer podia ver o rosto de Ray claramente. Mas suponho que sua expressão deve ser de desprezo. Não preciso vê-lo para saber isso. Oh, isso está mal. Tenho certeza que me deixaram aqui. E eu não tenho forças para pedir ajuda. É possível que morra aqui. Não, não quero morrer ainda. Acabo de chegar à escola Alderick e ainda não aprendi nada. Nem sequer podia ficar de pé. Somente podia ver os pés de Ray e o chão frio. Deveria me render e chamar Ray. Render, desbloqueio o final normal. E chamar Ray, desbloqueio o final feliz. Ray. O quê? Ray, me ajude. Fiz um enorme esforço para acender minha mão. Ray me devolveu um olhar confuso. Que estupidez. Por que deveria te ajudar? Se precisa de ajuda, melhor será que se arrasta até outra pessoa. Procure uma criatura de classe baixa como você. Não é digna do meu tempo. Não diga isso, por favor, Ray. Não posso morrer ainda. Todavia não aprendi nada. Não descobri por que sou aqui. Ah, dá muitos problemas. Logo depois de ouvir que murmurava, senti que os fortes braços me rodeavam e logo o contato de um corpo quente. Ray? Vem, deve uma. Terá que devolver-me o favor, entende? Entendo. Obrigada, Ray. Ray me levantou e me levou em seus braços. Me levou por um corredor que não conhecia. Eu não estava completamente consciente. Não tinha ideia de onde estava. Finalmente chegamos. Som de porta se abrindo. Me perguntava quem seria. Seria bom que aprendesse a tocar antes de entrar ou a bater antes de entrar. Temo que eu tenho as mãos ocupadas. Onde estou? Ouvia. Não. Cheirava desinfetante. Me dei conta de que deveria ser a enfermaria. Eu sinto muito. Me temo que não posso usar a cama. Se precisa de um lugar para brincar, terá que procurar outro lugar. Não é gracioso. Não vim para isso. É um caso urgente. Não deixe de sangrar. Pode dar uma olhada? Hã? A que se refere um lugar para brincar? Queria saber do que falavam, mas era muito difícil me concentrar. Bom, Wei, poderia me ajudar a deitar lá na cama? Está bem. Pude sentir como os fortes braços me depositavam sobre a cama. Lamentei que o calor desses braços se afastassem de mim. Por um momento, antes que deixasse na cama, me pareceu que as mãos de Wei tremiam. Muito bem. É um prazer conhecê-la, senhorita. Sou o Dr. Robin. Me disse que não deixe de sangrar. O que diria que está acontecendo? Você é uma zumbi? Wei não pode atacá-la quando acaba de entrar no campus. Te disse que não é gracioso. Não a ataquei. Se pôs a sangrar sem razão. Sei que os corpos de zumbis se ferem facilmente, mas não creio que sangrem sem razão. Bom, acredito saber o que aconteceu. Não pode ignorar um rosto bonito, não? Que maneira estranha de dizê-lo. Wei parecia desgostoso. É uma garota dura. Bom, seu nome é Ailey. Muito bem, senhorita Ailey. Se é sua, não precisa trazê-la aqui, não? Poderia usar suas habilidades para ajudá-la sem nenhuma dificuldade. Não quero tocá-la. Ah, isso não é típico de você. Uma aficionada à beleza como você com uma garota tão bonita? Sua beleza não tem nada a ver. É hora de ir. Som de porta se abrindo. Hum, parece que está de mau humor. É? Ah, não precisa falar. Não se esforce. Algo chamou sua atenção? O que foi? Você diz que sua habilidade a que se referia. Oh, se refere a isso. A saliva de um vampiro tem propriedades curativas. É por isso que as mordidas de vampiro cicatrizam quase imediatamente. Acho que se lambeisse suas feridas, te curaria. Bom, já não importa. Vejamos. Saliva. Poder curativo. Entendo. Por isso, nesse momento, quando o Wei mordeu e bebeu meu sangue, então podia deixar de tremer enquanto o Wei lambia meu pescoço. Nunca havia sentido algo assim antes. A parte que havia lambido e havia sentido fraca e adormecida. É porque, nesse momento, tive a capacidade de me curar. Bom, quase já deixou de sangrar. Já não precisa se preocupar. Ainda assim, esse garoto, beber sangue de alguém sem sequer pensar em suas características particulares, a voz do Dr. Robin parecia muito distante. E se ouvia cada vez mais longe. Pode dormir um momento. Boa noite, Aileen. Antes de perder a consciência, pude sentir uma carícia terna e cálida. Tchau. Tchau. Tchau.